Olá meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu vim aqui para falar de uma experiência que eu tive com o Senhor, uma experiência a qual todos nós vamos presenciar, que é a volta do Senhor Jesus. Nós já estamos vivendo nos fins dos tempos, muitas pessoas neste momento estão desanimando, estão se afastando do caminho do Senhor, mas eu tenho uma palavra para você neste momento, que você se apegue ao Senhor, que a nossa força vem em ficar de joelho diante de Deus e orar ao Senhor para nos fortalecer. Eu sei que muitos neste momento estão frios, estão se afastando da presença do Senhor, que estão passando por lutas, mas Deus é um Deus de providência e Deus vai entrar em providência na sua vida. E através desse sonho que eu tive, tenho certeza que você a partir de hoje vai se renovar e que você vai voltar para os caminhos do Senhor. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar da minha experiência que eu tive. Foi através de um sonho, que eu via que eu ia para o espaço. Quando eu chegava lá no espaço, eu via o planeta Terra, eu via o quanto o planeta era lindo de cima para baixo. Você pode imaginar, na internet tem vários vídeos de cima, você vendo o planeta Terra de cima. Então, é muito lindo, né? E no sonho eu estava lá em cima e via o planeta Terra. E quando eu chegava lá, que eu fazia uma viagem, né? Que eu passava entre as nuvens e chegava até acima da camada de ozônio, eu me perguntei o que eu estava fazendo ali, né? E eu começava a observar a Terra. Eu começava a observar a camada de ozônio. E quando eu via a camada de ozônio, eu via Jesus na camada de ozônio, gritando e falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Qual o significado desse sonho? Jesus estava na camada de ozônio. Isso quer dizer que Jesus está próximo de buscar a sua igreja, de buscar aquela igreja que é santificada, que é lavada pelo sangue de Jesus. Não aquela igreja que se envolve com políticos, aquela igreja corrupta, suja. Essa igreja, ela vai ficar, mas só vai subir aquela igreja que é lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Esse sonho é bem claro, né? Jesus estava na camada de ozônio. Então isso quer dizer que a cada dia ele está mais perto de buscar a sua igreja. Você que está pensando em desanimar, sabe que Jesus tem alertado a sua igreja. Muitos vão falar, ah, mas Jesus não vai voltar, né? Assim, por que eles vão falar isso? Ah, meus pais me falaram isso, né? Ah, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar e Jesus até hoje não voltou. Mas saiba que a palavra do Senhor, ela é fiel. Deus, ele não é homem para mentir. Assim foi como a arca de Noé. A palavra fala que muitos davam em casamento, comiam, bebiam, até que não percebendo veio o dilúvio e acabou com toda a terra. Assim vai ser igual. A volta de Jesus vai vir numa hora que nós não vamos esperar. Então, meus amigos, temos que ter fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa é uma palavra que eu tenho para você. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então é hora de buscarmos o Senhor, de se arrepender dos pecados, porque Deus sempre está de braços abertos, né? Deus, ele não é homem para julgar. Deus não nos julgam. Não importa a sua condição nesse momento. Sabe que Jesus está voltando. E o que ele quer das nossas vidas é um coração aberto, é ficarmos de joelho e orarmos a ele pedindo perdão, para que ele venha nos fortalecer a cada dia na presença dele. Espero que essa palavra, que esse dom que o Senhor me deu, essa visão e sonho, ela você possa guardar em seu coração e que a partir de hoje você venha se fortalecer na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar neste dia tão especial. Em nome de Jesus. Falou!